Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre férias, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda a pena tua chaga, apedreja essa mão viu que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Poeta, professor e escritor paraibano. Conhecido como o poeta da morte ou doutor tristeza. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos de Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Ou simplesmente do poeta Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos nasceu no dia 20 de abril de 1884, no Engenho Pau d'Arco, Vila do Espírito Santo. Hoje, município de Sapé, na Paraíba. Onde viveu boa parte de sua curta, embora intensa existência. Poeta de caso original, na literatura brasileira, é autor de um único livro, intitulado Eu, publicado em 1912. Filho do proprietário de Engenho e bacharel Alexandre Rodrigues dos Anjos e da senhora Córdula Carvalho Rodrigues dos Anjos. Seus estudos foram ministrados pelo pai do Engenho, deslocando-se à capital apenas para prestar os exames do Liceu Paraibano, onde viria a ser professor em 1908. Precoce poeta brasileiro, compôs os primeiros versos aos sete anos de idade. É conhecido como um dos poetas mais críticos do seu tempo, focando suas críticas ao dialismo egocentrista que se emergia em sua época. E até hoje, sua obra é admirada tanto por leigos, quanto por críticos literários. É patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, APL, sendo ocupada atualmente por José Neumann Pinto. Augusto dos Anjos também é o patrono da Academia Leopoldense de Letras e Artes, em Minas Gerais. Em 1903, matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife, onde toma contato com as doutrinas do cientista alemão Ernst Heckel, um dos expoentes do cientificismo positivista, que influencia profundamente sua poesia. Suas primeiras poesias foram publicadas no jornal O Comércio da Paraíba. Os versos chamaram a atenção dos leitores, principalmente de maneira negativa. O poeta foi tido como um histérico, desequilibrado, neurastênico, qualidade que lhe seriam atribuídas ao longo da vida. Na Paraíba, onde foi apelidado de Doutor Tristeza. Conclui a Faculdade de Direito, bacharelando-se em 1907. Augusto dos Anjos nunca exerceu a profissão de advogado ou magistrado. No mesmo ano, volta para a cidade da Paraíba, atual João Pessoa, e passa a dar aulas de literatura brasileira no Liceu Paraibano. Casou-se em 1910 com Esther Fialho. Com ela teve três filhos, sendo que o primeiro morreu ainda prematuramente. Nesse ano, é afastado do cargo de professor do Liceu Paraibano por desentendimento com o governador. Recepcionado com o ambiente, muda-se para o Rio de Janeiro e dedica-se ao magistério, dando aula como professor substituto de geografia, cosmografia, coreografia do Brasil, no ginásio nacional e ainda dava aulas particulares em diferentes bairros e em vários estabelecimentos de ensino. Com a obra de Herbert Spencer, teria aprendido a incapacidade de se conhecer a essência das coisas e compreendido a evolução da natureza e da humanidade. De Ernest Heckel, teria absolvido o conceito da monera como princípio da vida e de que a morte e a vida são um puro fato químico. Arthur Schopenhauer o teria inspirado a perceber que o aniquilamento da vontade própria seria a única saída para o ser humano. Essa filosofia, fora de contexto europeu, em que nasceram, para o gusto dos anjos, seria a demonstração da realidade que via a seu redor. Com a crise de um modo de produção pré-materialista, proprietários falindo e ex-escravos na miséria, o mundo seria representado por ele, então, como repleto dessa tragédia, cada ser vivenciando-a no nascimento e na morte. Augusto nega a religião como algo que possa explicar o mundo. Sua poesia é composta por muitas ironias contra o cristianismo e a religião de uma forma geral. Embora em sua cidade natal, o escritor conduzia reuniões mediúnicas e psicografava. Mesmo que se intitulassem católicos, os membros de sua família realizavam sessões espíritas por curiosidade. Nesse respeito, eu peço licença para lembrar um caso interessante. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Então, ele começou a editar uma poesia que está no Parnaso de Alentúmano, o primeiro livro da nossa nudilidade. Há a informação de que Augusto dos Anjos chegou a psicografar versos de Gonçalves Dias. A poesia brasileira estava dominada por simbolistas e parnasianos, dos quais o poeta paraibano herdou algumas características formais, mas não de conteúdo. A erudição, usada apenas para repetir um modo formal clássico, é rompida por Augusto dos Anjos, que se preocupa em utilizar a forma clássica com um conteúdo que a subverte, através de uma tensão que repudia e é atraída pela ciência. Sua poesia chocou a muitos, principalmente aos poetas parnasianos, mas hoje é um dos poetas brasileiros que mais foram reeditados. Sua popularidade se deveu principalmente ao sucesso entre as camadas populares brasileiras e a divulgação feita pelos modernistas. Durante sua vida, publicou vários poemas em periódicos. O primeiro, Saudade, em 1900. Seu único livro de poemas, intitulado Eu, publicado em 1912, foi totalmente custeado pelo seu irmão, Odilon dos Anjos, e teve uma tiragem de mil exemplares. Os críticos literários da época opinaram sobre o livro, ora com entusiasmo, ora com repulsa. Augusto dos Anjos não recorreu às palavras suaves nem às vogais doces sempre utilizadas por poetas de sua época. Sua vida e sua obra sempre serão um desafio para intelectuais e para o grande público. As características de sua obra literária passam pela angústia, pessimismo, ceticismo em relação às possibilidades do amor, egoísmo, morte, volúpia, o que explica por que ficou conhecido como poeta da morte. Nem é à toa também que o poeta de Eu, Augusto dos Anjos, explore em sua poética expressões tétricas, como evangelho da podridão, verme, matéria em decomposição, cloaca, escarro, miséria, grito, horrenda, alegre e sangue. É como se criasse assim nessa poética uma metalinguagem cinematográfica sobre o corpo devorado por seus próprios verdes. Augusto dos Anjos, o mais sombrio dos poetas brasileiros, foi também o mais original. Sua obra poética não se encaixa em nenhuma escola literária, embora tenha sido influenciado por características do naturalismo e do simbolismo. A produção única de Augusto dos Anjos não pode ser enquadrada em nenhum desses movimentos. É por isso que classificamos o poeta justamente aos seus contemporâneos do pré-modernismo. Sua linguagem orgânica, muitas vezes cientificista e agressivamente crua, mas sempre com ritmados, jogos de palavras, ideias e rimas geniais, causava repulsa na crítica e no grande público da época. Ele somente apresentou grande vendagem anos após a sua morte. Muitas divergências há entre entes críticos de Augusto dos Anjos, quanto à apreciação de sua obra e suas posições são geralmente extremas. De qualquer forma, seja por aço das críticas destrutivas, seja através de entusiasmos exaltados de sua obra poética, Augusto dos Anjos está longe de se passar despercebido na literatura brasileira. Mesclando temas filosóficos embebidos em puro pessimismo e vocabulário científico, que raramente seriam encontrados em textos poéticos, Augusto dos Anjos escreveu uma poesia violenta, visceral, atravessada por uma angústia cósmica, por uma eterna lembrança sepulcral. Em junho de 1914, mudou-se para Leopoldina, Minas Gerais, para assumir a direção do Grupo Escolar Ribeiro Junqueira, onde ocupou o cargo de diretor por influência de seu cunhado Rômulo Pacheco, residente na cidade. Depois de viver cinco meses em seu novo lar, ele faleceu aos 12 de novembro de 1914, às quatro horas da madrugada, após dez dias de sofrimento com pneumonia dupla. Ele tinha apenas 30 anos de idade. Deixou a viúva, Dona Esther, e os filhos, Glória e Guilherme. Foi sepultado no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Leopoldina. Na casa em que residiu durante seus últimos meses de vida, funciona hoje o Museu Espaço dos Anjos. A voz mais ímpar da literatura moderna nacional, Augusto dos Anjos, é até hoje um dos poetas mais lindos e mais reeditados no Brasil, mesmo tendo produzido apenas um livro. Pessimista, cósmica, paradoxal, mórbida e angustiante, a poesia de Augusto dos Anjos é feita de um vocabulário científico misturado com uma tristeza profunda. O questionamento existencial encontra a ciência e a teoria da evolução de Darwin em uma combinação insólita, jamais vista antes, que constantemente relembra a fatal finitude humana nos termos da decomposição da matéria da carne putrefata que encerra o tempo do viver. O amor, o prazer, a volúpia, não são senão a luta orgânica das células como é toda a existência humana, destinada a tornar-se cadáver e alimentar os vermes decompositores. E a própria construção dos versos de Augusto dos Anjos exprime essa luta. Tudo é dito de maneira dura, cheia de excessos e epérboles, em métrica rígida. Influenciada por Arthur Schopenhauer, cuja teoria filosófica percebia uma perene impossibilidade de felicidade, já que a vida humana se resume a um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. A poesia de Augusto dos Anjos reverbera uma eterna mágoa, uma dor existencial perene, a que estão implacavelmente submetidos todos os seres. Olavo Bilac, bastante famoso em sua época, tomou conhecimento da existência do poeta apenas depois de sua morte e, ao ouvir declamado um de seus poemas de Augusto dos Anjos, disse fez bem em morrer, não se perde grande coisa. A arrogância, petulância e sensibilidade do príncipe dos poetas parnasiano não poderia se provar mais errada. Augusto dos Anjos obteve fama póstuma. A terceira edição de seu livro de poemas, publicada em 1928, adicionou mais alguns escritos à coletânea, passando a se chamar Eu e Outras Poesias, e vendeu 3 mil exemplares em 15 dias e 5.500 exemplares em dois meses. O livro já ultrapassa as 40 edições e Augusto dos Anjos segue sendo um dos poetas mais lidos no Brasil. Esta foi a biografia daquele que ficou conhecido como poeta da morte e também como doutor tristeza, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, ou simplesmente do poeta Augusto dos Anjos. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, maratone nossos vídeos, comente e compartilhe. Obrigado!